Esse probleminha é bem simplesinho, mas muitos alunos não conseguem fazer porque a Pri não deixa. É só olhar, pensar, refletir, raciocinar. Aqui pode ser um tanto, pode ser 12 dividido por 3, 58 dividido por 14,5, dá sim. Bom, mas vamos começar aqui das bolinhas. 3 bolinhas dando 9, então essa bolinha só pode ser 3. 3 mais 3 mais 3. Então é um tanto evidente que todas as bolinhas vão ser 3, todas. Tem muito probleminha desse circulando pela internet. Isso é um sistema de equação, só que é mais fácil. Esse quadradinho só pode ser 4, porque o número mais ele dá 8. Retângulo na quadradinha. Mas vamos raciocinar o que sobrou. Esse aqui é mais fácil. 3 vezes quanto é 6? 2, né? Vamos pôr ali. Esse bichinho aqui vale 2. Esse bichinho aqui vale 3. Esse bichinho aqui vale 4. Esse aqui valeu 2, né? Que número dividido por 2 é 4? 8. Tem gente que começa aqui. Não pode começar em ordem, entenda. Nem sempre. Às vezes é impossível começar em ordem. Aqui também vale 8. E aqui também vale 2. Pra achar estrela, eu nem precisava fazer isso, mas olha. Que número mais 3 mais 2 dá 10? 5, né? 5. 5. 5. Olha, você vê, é muito simples. Essa questão... Essa aqui não precisava ter. Já dava pra eliminar, que a gente já sabe. Bom, e agora? Isso aqui eu sei, né? 8 menos 6 é quanto? 8 menos quanto é 2? Menos 6. 6. E agora? Que número menos 3 dá 6? 9. E é 9. 9. Aqui também é 9. 9 menos quanto é 8? Menos 1, né? Esse bichinho aqui é 1. Então, ali vale 1. Então, essa beguedete aqui é 7. E ali vale 7. O 8 ficou ali em cima. Teria que ficar mais bonitinho e vai. Deu pra entender? Então, eis a resposta. Eis o milagre da fé. Espero que vocês tenham entendido. Ai, eu não falo aqueles negócios. Dá joinha, dá um like, não sei o que, não sei o que. Não aguento isso. Mas se quiser dar um joinha, pode dar. Mas eu prefiro me pedir, porque depois vai ver que tem 5 likes. Aí eu passo vergonha. Tá? Então, até mais. E aí